Eu não sou movido por suas falas, man Eu trago uma sirina nas minhas costas, man Eu sonho na vida, quero manter Sou a chave que abre meu chão, yeah Tenho minha despesa, não com prato só Dama com riqueza, mas se sente só Eu quero meu jeans sem ouvir ordem Quero viver na minha bolsa com cachê Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance com o carne Agarro minha chance, beat, vem com o pai E aí faço meu tempo de um livro, cada limite não cai Manto mais do que rabisco, faço meu piso precário Espere que lembre meu nome quando tiver na TV party Quero merecer meu trampo na humildade Fala que mando, sei Fala que canto, sei Fala que lança mais que eu nego, só registrei Fala que é fácil que eu faço Fala que cria seu papo Quero que cê se foda, faz o seu Fala que é fácil Agarro minha chance com o meu Jesus Yeah, 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 yeah Aqui não jogamo com o seu versus Yeah, 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 yeah Não anoto chance no seu texto Yeah, 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 yeah Agarro minha chance com o meu Jesus Agarro minha chance com o meu Jesus Yeah, yeah, yeah Aqui não jogamo com o seu versus Yeah, yeah, yeah Não anoto chance no seu texto Yeah, yeah, yeah Agar ninjas e mais geng e vírus Eu não sou movido por suas falas Fala, yeah Eu trago mais Siri nas minhas costas, man Yeah, yeah, yeah Eu sonho na vida, quero money Sou a chave que abre meu chão, yeah Tenho minha despesa, não com prato só Yeah, yeah, yeah Dama com riqueza, mas se sente só Yeah, yeah, yeah Eu quero meu jeans sem ouvir ordem Yeah, yeah, yeah Quero viver na minha bolsa com cachê Yeah, yeah, yeah Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance com o canê Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance, beat, vem com o pai Eu jogo alto no meio Sou no meu sangue do T Quero meu gume, não é vivo, por isso que eu sigo Eu tenho nada de ter Me comer medusa na fé Monta minha luta a pé Agora vira e mais siga sua city que o milagre fala de mim Eu trago mais na minha Siri, boy Quero a minha cara e minha vida, eu vou dirigir Quero a minha dama comigo, boy Wat a chinê de Quiruco, eu tô resumindo Subo nos alto pra fama Vai monta uma escada com lenta Eu chamo Aguila aqui Senta lativa no Jag Vai beats do Dick Prefiro com o Tiffany Agarro minha chance com o meu Jesus Bagиж Não anoto chance no seu texto H ninjas e Djeng virus Agarro meu chance com o meu Jesus Aqui não jogamo com o seu verso Não anoto chance no seu texto H ninjas e Majjang virus Eu não sou movido por suas falamens Eu trago mais Siri nas minhas costas Eu sonho na vida, quero money Sou a chave que abre meu chão Tenho minha despesa, não com prato só Dama com riqueza, mas se sente só Eu quero meu jeans sem ouvir ornei Quero viver na minha bolsa com cachê Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance, beat, vem com o pai Agarro minha chance com o Kanye Agarro minha chance, beat, vem com o pai Eu sonho na vida, quero money Sou a chave que abre meu chão Oh, yeah, 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 yeah